A Paróquia São José de Vaz da Roça A Paróquia São José de Vaz da Roça celebrou no último sábado 16 de março de 2019 o sétimo dia dos festejos do Padroeiro São José. A celebração da palavra e o momento de louvor teve início às 19h com a comunidade responsável a pastoral da família da cidade de Mairi. Os homenageados do dia foram o poder público. Após a celebração realizada na Igreja Matriz, os festejos continuaram em frente à igreja em uma estrutura montada para receber o cantor Antônio Cardoso, que realizou um show de louvor e adoração. Música Tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo minha mocidade Tanto sonho perecer Eu quero agradecer ao prefeito Loury, à Câmara Municipal, a todas as lideranças aqui desta comunidade que fizeram deste momento mais do que uma festa religiosa Fizeram deste momento uma mesa de eucaristia, de partilha Porque, na verdade, o pão da vida é isso que a gente fez hoje aqui É partilhar o que a gente tem de melhor e de princípios, principalmente em nossos lares Que é o que a gente leva para a comunidade Então, que São José continue nos inspirando sempre Para que Vazia da Roça possa ser sempre uma cidade e cada vez mais família Eu quero agradecer a Deus, porque foi um presente de Deus, não foi? Foi um presente de Deus Quem esperava que um dia Vazia da Roça fosse ter aqui nesse palco Antônio Cardoso Então, a gente agradece muito Eu quero agradecer a toda a população de Vazia da Roça Agradecer a Antônio Cardoso por estar aqui conosco Ajudando a fazer essa festa religiosa A festa do Padroeiro de Vazia da Roça Que era um sonho do povo de Vazia da Roça E, principalmente, meu sonho Em ter uma lei autorizativa Para que o município de Vazia da Roça pudesse Juntamente com a Paróquia São José Realizar as festas do Padroeiro de Vazia da Roça Eu tive a satisfação de mandar esse projeto de lei para a Câmara Sancionei a lei Hoje, Vazia da Roça tem uma lei autorizativa Para que nós possamos, a cada ano Comemorarmos a festa do Padroeiro de Vazia da Roça Nós conseguimos aprovar no Legislativo Municipal A lei de iniciativa do prefeito Para que pudéssemos incluir no calendário cívico do nosso município O feriado do Padroeiro São José Com aprovação dessa lei É possível que o município invista recursos públicos Na realização de festividades Dentro dos festejos do Padroeiro Isso é muito importante para garantir Que a nossa cidade, o nosso município Tenha uma festividade do seu Padroeiro A altura do que nosso povo merece O que nosso povo precisa Pais apaixonados Tem mais forças para viver Se vem a dor é bem Mais fácil enfrentar a dois Filhos desejados São muito mais felizes Porque no colo de seus pais Há muito mais amor Paixão de pai e mãe É como um barco em alto mar Se vem a tempestade Um não deixa o outro afundar Mas de jeito nenhum E os filhos vão crescendo Confiantes nesse barco Porque no colo de seus pais Não há melhor lugar Não há melhor lugar